Olá, pessoal! Tivemos super quarta nesta semana, com decisões de política monetária nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão e também na Inglaterra. Quais que foram as surpresas dos comunicados ou das decisões? E também como a gente pode se preparar e como investir em agosto, o mês que começa agora. Entenda agora no Radar da Semana. Eu sou Marcele Gutierrez e, para detalhar aí todo esse cenário macro e as decisões de política monetária, estamos aqui com Álvaro Frasson, que é estrategista macro aqui do BTG. Eimar, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos lá, detalhar cada ponto ali do comunicado do Copom. Exato, cada frase. Bora! E para falar de ações e do cenário de onde investir em 2024, não. Em agosto, estamos aqui com Larissa Quaresma, que é analista de ações da Empiricus Research. Olá, Marcele. Um prazer estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Prazer estar com você também, Álvaro. Valeu. Então, vamos lá. Acho que, né, Larissa, você também vai entrar ali, porque decisão de política monetária pega em tudo, né? Sem dúvida. E esse assunto, eu acho que ele está trazendo alguns sinais aí bem promissores para o segundo semestre e para as ações brasileiras. Boa! Então, vamos começar aí, lembrando, para quem não acompanhou, né? A gente viu ali, na madrugada, de terça para quarta, o Banco Central do Japão. Ele subiu a taxa de juros em 15 pontos base. Na tarde de quarta-feira, o FOMC, que é o comitê do Federal Reserve, ele manteve os juros nos Estados Unidos entre 5,25% e 5,50%. E o comunicado e a coletiva do presidente do FED, Jeremy Powell, deram ali sinais mais dovish pelo que eu li. E também, só para lembrar, na manhã desta quinta-feira, a gente teve ali a decisão do Banco da Inglaterra. Então, quero entender aí com vocês, como que vocês viram esse cenário internacional de taxa de juros e depois a gente vai detalhar bem o Copom aqui no Brasil. Então, como que foram essas, acho que principalmente a decisão do FOMC, né? É. Então, assim, acho que a decisão, ela veio largamente esperada, a manutenção. Então, o tom da press conference foi mais dovish. Não que isso seja uma surpresa também, porque o Powell, ele parece ser um costume já, né? Depois da press conference, ele já dá alguma inclinação um pouco mais otimista, né? Ele deu menos peso para a preocupação do mercado de trabalho, né? Dizendo que isso talvez não seja o principal ali que faça efeito nas expectativas de inflação. Então, acho que isso já traz um ambiente bem diferente, bem mais positivo do que se tinha aí há três ou seis meses atrás, né? E aí também, na press conference, quando foi perguntado para ele sobre o ciclo de cortes, ele falou que setembro está em debate. Então, acho que essa sinalização foi bastante importante, né? Então, se o mercado de trabalho que não tem uma volatilidade nos dados, né, está numa tendência de desaceleração e não tende a trazer uma preocupação maior para a inflação, tudo bem, pode ter ali alguns dados de aluguel e energia que podem ainda, digamos assim, manchar ou dificultar um pouco o cenário mais benigno para as expectativas de inflação nos Estados Unidos. Mas, me parece que o caminho está bem pavimentado para um ciclo de corte em setembro, né? Não é só eu que acho isso, mas quando você olha na curva de juros, está também amplamente precificado, né? Não só um corte em setembro, mas já está pavimentado três cortes, não mais dois cortes, como a gente também falava nos dois ou três reuniões atrás, assim, né? Então, assim, há chances de três cortes de juros, né? Neste ano. Neste ano, não ter a pausa de novembro. E aí, a consequência disso foi um fechamento da curva de juros lá fora, ontem e hoje acontece isso ainda. Então, acho que isso é bastante benigno, né? Para mercado emergente como um todo. Então, acho que isso é muito bom. Quando a gente olha para os outros, o movimento dos outros bancos centrais, né? Eu vou roubar ali a frase que o Copom utilizou ontem, né? Que tem observado uma menor sincronia de política monetária lá fora. O BOD levando juros, o BOE, o Banco da Inglaterra, cortando mais aquele corte rock, né? Olha, eu vou cortar, mas eu vou observar, né? Então, assim, isso não está muito bem casado. Então, acho que isso pode ter um output não tão claro, assim, para fluxo global e tudo mais. Tanto é que o que aconteceu com o BOD, poxa, teve um impacto nas moedas emergentes. O carrego ficou mais atrativo para o Japão com agora um 0,25. Isso pegou nas moedas, né? Então, assim, mas o cômpito geral é de um ambiente global de desaceleração gradual da atividade com um ciclo de corte de juros. Se ele vai ser sincronizado ou não, aí é um debate que a gente vai acompanhar ao longo do tempo. Agora, esse debate, ele já é muito positivo para preço de risco. E isso está sendo refletido nos yields ali dos títulos soberanos americanos. Larissa, esse foi o sinal positivo que você falou, né? Álvaro já deu spoiler ali de positivo para ativos de risco. Esse é o sinal aí positivo para a Bolsa Brasileira que você falou? É um deles e talvez seja o mais importante, né? Eu acho pelo efeito sistêmico que ele tem, quando você olha o patamar de Bovespa, né? Eu acho que esse easing global, essa flexibilização global e agora reforçada, né? Com potencial movimento dos Estados Unidos em setembro, é muito positivo para os ativos de risco como um todo, especialmente para países emergentes. O fluxo, ele volta, né? Eu, assim, até eu estava levantando esse dado. Atualmente, 55% do fluxo de Bolsa no Brasil, na média, é de investidores estrangeiros. É muito maior hoje do que já foi, por exemplo, se a gente pegar o ano de 2019, que era 45%, era um pouco mais baixo. Era uma época que os fundos de ações estavam captando. Investidor pessoa física estava mais forte na Bolsa. Hoje, o gringo, ele é ainda mais relevante. Então, quando você tem esse easing global, o fluxo, né? Ele começa a buscar ativos diferentes da Bolsa Americana, que é um porto seguro. E a gente recebendo esse fluxo, como aconteceu no mês de julho, inclusive, só na expectativa do easing, já é muito positivo, né? Foi um mês muito bom para o nosso Ibovespa e para as ações em geral também, fora do Ibovespa. Legal. Vamos, então, agora, vir continuar aí no Brasil. A gente teve na quarta-feira, o Copom manteve a Selic em 10,50% ao ano, com decisão unânime do comitê, que eu lembro que você ressaltou diversas vezes, né, Álvaro? Que há umas três reuniões. É importante observar essa decisão do comitê, desde aquela reunião que teve a divergência. Então, segunda reunião que foi unânime, né? O que vocês viram ali no comunicado? Porque a decisão foi em linha com o esperado pelo mercado, né? Isso. Mas o comunicado trouxe algo de diferente? Trouxe bastante coisa diferente. O Banco Central elevou o tom com a sua preocupação. Então, acho que isso foi positivo, em linha com o que, de fato, aconteceu entre um comitê e outro. Mas ele conseguiu elevar o tom e sua dúvida. Pelo seguinte, o mercado, ele estava esperando uma mudança, não só uma mudança, mas uma... O Banco Central explicitasse a simetria no balanço de riscos. Então, o Banco Central sempre fala no comunicado, olha, existem riscos em ambas as direções. Aí ele excita o risco de alto, o risco de baixo. Ele continuou falando isso. Só que agora mudou. O que mudou? Não tem mais dois riscos de alta, são três, e continuam dois riscos de baixa. Dos três riscos agora de alta, agora todos eles são domésticos. Antes eram dois riscos de alta para a inflação, um externo e um doméstico. O externo era, olha, a gente está preocupado, talvez tenha uma maior persistência inflacionária global. Ele retirou esse trecho. E o que ele colocou no lugar? Olha, a gente está preocupado com a desencoragem mais persistente das expectativas de inflação local. O segundo ponto, ele continua, que é, olha, de repente a inflação de serviços não desacelera em razão da atividade ainda muito forte. E adicionou um terceiro ponto, que é a taxa de câmbio depreciada persistentemente, em razão de uma conjuntura econômica externa e interna que levem a esse output. O que é isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, se tiver uma política externa que deixe o dólar mais forte, entre outras palavras, eleições dos Estados Unidos que resultem em políticas econômicas que fortaleçam o dólar, poxa, isso pode ser ruim para a emergente. Então, eu tenho que estar vigilante, isso é um risco de alta. Do lado interno, parece estar claro que é, digamos assim, um risco de não pragmatismo da construção da política fiscal. Então, ele deu mais peso para esse ponto. E aí, quando ele continua no balanço de riscos, então isso foi bom. E aí, quando ele continua no balanço de riscos, o último parágrafo dele é o seguinte, do balanço de riscos. Olha, o comitê avalia que, de fato, o cenário doméstico internacional está demandando mais cautela para a política monetária. E aí, ele começa, em particular, sobre as variáveis de mercado e as expectativas de inflação. Caso elas permaneçam, haverá necessidade de maior vigilância dessa condição da política monetária. Em português, o que isso quer dizer? Olha, se o câmbio continuar depreciando, se as expectativas de inflação continuarem desancorando, eu vou ter que subir o juro. Então, no comunicado, não só ele elevou o tom, mostrou a sua preocupação mais dura com o cenário doméstico, mas pavimentou o caminho para subir o juro, caso for necessário. Por isso que você falou ali que ele elevou o tom, mas foi dovis. Também. E aí, como é que funciona essa história? Porque, assim, aí tem dois pontos importantes, porque eu acho que ele poderia ter sido mais duro. O primeiro ponto é que ele não explicitou uma simetria no balanço de riscos. De novo, quer traduzir para uma outra linguagem. Você está andando de carro. E aí, você está pensando em virar, ou para a direita ou para a esquerda, para não gerar aqui nenhum viés. Você vai virar a rua. Se você der a seta, quer dizer que você vai virar. Então, assim, explicitar a simetria é dar a seta. Mas se você der a seta, você tem que virar o carro para aquela rua. Sinalizou. Sinalizou. Agora, o que eu acho que o Banco Central fez? Como ele não deu a seta, ele saiu da faixa do meio e veio para a faixa do lado. Assim, olha, eu não estou me amarrando em virar aqui a curva, mas eu vou ficar mais perto. Porque eu não sei se eu vou virar nessa rua ou na outra. Então, acho que ele... E aí, isso pode ter suado dúvidas. Um outro ponto importante é que, nesse último trecho que eu falei, que o comitê avalia, em particular, a maior vigilância, caso necessário, pode ser aí algum trauma nosso aqui de ficar pesquisando palavra a palavra, mas ele não falou que o comitê avalia unanimemente. E aí, acho que gera uma questão, ou bota uma pulga atrás da orelha no mercado, prata do Copom. Essa frase que ele colocou para pavimentar uma elevação de juros, é uma avaliação unânime ou não do comitê? Isso não ficou claro. Se isso não for claro, tem que ficar claro na ata. Se não ficar claro na ata, eu acho que vai gerar incerteza e volatilidade até a decisão de setembro. Então, também isso pode ter sido doves. Outro ponto doves foram as projeções de inflação do Banco Central. Por quê? Porque ele comunicou de uma forma, digamos assim, dentro, claro, do rigor técnico, mas mudou um pouco a forma. Então, se antes, no Copom de Maio, o horizonte relevante da projeção de inflação era o quarto trimestre de 2025, agora é o primeiro trimestre de 2026. Ele rolou o horizonte. Não é uma novidade, o Banco Central já vem fazendo isso já há um bom tempo. Ele olha seis trimestres à frente. E aí, quando ele faz isso, o que ele disse? Olha, a minha projeção de inflação para o horizonte relevante continua em 3,4. E no meu cenário de referência, no meu cenário base, no meu cenário alternativo, que eu deixo a Selic constante ao longo de todo o horizonte relevante, eu saio de 3,1 para 3,2. Então, assim, não foram mudanças de projeções da inflação no horizonte relevante para a construção da política monetária que me façam imaginar que ele vai ter que subir o juro na próxima reunião. Aí, tudo bem, mas ele botou um asterisco lá, e aí, depois, lá no final do texto, depois dos votos dos diretores, está lá em letras miúdas, as projeções de inflação do Banco Central para a final de 2025, que está agora em 3,6, e no cenário alternativo 3,4. É, isso, preocupa. Isso, de fato, mostra uma preocupação. Mas ele quis dar o destaque no texto ocorrente apenas para o horizonte relevante. Então, o que isso deixa de mensagem? Se no horizonte relevante, deixando a Selic constante ao longo de todo o tempo, a inflação projetada pelo BC sai de 3,1 para 3,2, a barra para esse BC subjuros é muito alta. Porque ele vai subir juros se esse cenário alternativo ele virar 3,2 para 3,5. Eu digo, esse alternativo, em algum momento, vir o cenário base. O cenário base, de fato, é a Selic constante ao longo de todo o horizonte. Aí é 3,5 ou 3,6. Bom, então eu tenho que reagir. Então, se a projeção deu essa sinalização do OVS, se não houve a simetria no balanço de riscos de uma forma explícita, e se não ficou claro que essa maior vigilância, caso necessário, é unânime, me parece do OVS. Então, se me parece do OVS, a gente continua acreditando que não vai ter uma alta de juros em setembro, e a gente acha que o nosso cenário de maior probabilidade é de manutenção na taxa de juros até o final do ano, a despeito do que o mercado está precificando. Porque o mercado também é muito volátil. Mais dois, três dias de fechamento da curva lá fora, vamos ver para onde é que vão as precificações de juros até o final desse ano. Vai diminuir. Assim, no fim do dia, ninguém tem certeza sobre qual será a Selic ao final do ano. Quem vai mandar nessa história é a taxa de câmbio. E a taxa de câmbio está bastante volátil. E aí tem um outro capítulo para falar, mas eu também não vou monopolizar aqui o podcast. Mas, assim, o nosso cenário base é de manutenção de Selic até o final do ano. Mas a ata pode trazer informações importantes. Então, o que pode mudar o nosso call para começar um ciclo de corte de alta de juros, talvez em novembro? Olha, o BC falar que essa avaliação de maior vigilância, ela não é unânime. Porque isso pode sinalizar que vai ter uma alta de juros com dissenso. E aí, isso pode mudar o call. Por enquanto, não parece ser o nosso cenário base. Então, resumindo, a decisão de ontem, o comunicado de ontem, ele não deixou tão claro essa precificação. Você diz ali que a interpretação é que não deve ter, deve ficar em 10,50 até o fim do ano. Mas a ata do copom, que vai trazer ali o detalhe que o mercado precisa mesmo para cravar. A ata, ela sempre traz detalhes. É inevitável. Agora, assim, esse ponto de saber se... Porque, assim, vamos lá. De novo, o BC pavimentou um terreno para subir juros caso precise. Qual que é a dúvida? Esta pavimentação é consensual entre os diretores ou não? Isso a ata pode trazer. E eu acho que isso vai ser importante verificar na terça-feira. Corte de juros até final de 25 não está nem sendo considerado. Na curva não está considerado. Os sell sides, em geral, estão dando uma manutenção do juros até o final do ano que vem. Eu confesso que estou um pouco mais otimista. Eu não acho que o corte de juros, se acontecer no ano que vem, ele vai ser no primeiro semestre. Porque, independente de quem for o próximo presidente do Banco Central, o mercado... A não ser que o governo surpreenda no nome, mas o mercado todo está na cabeça que vai ser uma função de reação mais dúvidas. Se isso vai acontecer, esse próximo presidente vai precisar comprar credibilidade. Talvez a credibilidade, a forma dele comprar credibilidade é a possibilidade dele até cortar os juros, mas ele vai manter um tempo um pouquinho mais para frente. Tanto é que se você pegar a trajetória do ciclo de juros no Focus, porque no Focus está R$ 9,525, no último Copom também estava R$ 9,525. A diferença é que no Copom de junho, a Selic já começava a cair em janeiro de 25. Agora, a Selic começa a cair em julho de 25. Então, isso importa, porque você está mais contra acionista. E eu acho que isso tem uma grande chance de acontecer. Então, eu ainda estou do lado do mercado, ou da opinião, de que um ciclo de corte de juros no Fed, somado a alguma razoabilidade fiscal, vai trazer fluxo para a emergente, vai trazer fluxo para o Brasil, e isso vai ajudar a tirar esse prêmio todo de 200 meses que está na curva até o final do ano. Eu acho que o prêmio é gordo até esse período. Agora, eu não acho que... E, de novo, quem vai determinar isso é câmbio. É claro que o Fed cortando ajuda o réu a apreciar. Agora, vamos... Eu falei que eu não ia entrar, vou entrar. Não, eu ia te perguntar isso. Exatamente, a influência do dólar, porque você falou que tudo depende do câmbio. A gente vê o dólar bem apreciado aqui, né? 5,66. É assim, sempre que a gente conversa com o cliente, ou vai ler o que está aí no noticiário e tal, a gente sempre está associando a movimentos de preços do real, porque o governo falou uma coisa de fiscal, depois desdisse, e aí parece que é isso que está movimentando o preço. Eu discordo dessa tese. Eu não estou falando que o fiscal não está ruim. Assim, vamos lá. Os dados correntes do fiscal não estão ruins porque, como a atividade está forte, a arrecadação está surpreendendo, ponto. É claro que o prospectivo preocupa, né? Porque o governo, nos últimos meses, deu sinais de ele mesmo estar enfraquecendo um pouco o arcabouço, e isso preocupa. Então, isso acaba sendo uma variável de risco. Agora, vamos olhar para outras variáveis que impactam na taxa de câmbio. Primeiro, vamos olhar para o DXY, que é o mais óbvio. Está apreciando 2,5% nesse ano. Então, é óbvio que todos os emergentes vão depreciar. Segundo ponto, aí para o Brasil. O Brasil, porque assim, dentro dos emergentes, tem emergentes que se movimentam, que são emergentes que têm uma tese de growth, que é basicamente o Sudeste Asiático, Taiwan, tecnologia, essa história toda. O Brasil não é essa galera. O Brasil é um case de velho. Que é, commodities, a economia composta mais pela velha economia. Pela velha economia. E aí, uma maneira de você olhar essa história é a seguinte, tem indicadores que medem o desempenho desses ativos de velho e ativos de growth. Se você faz a relação um contra o outro, se o velho sobe mais que o growth, em tese, você deveria apreciar o real, porque isso é bom para a gente. Sim. O que está acontecendo no acumulado desse ano? A relação velho-growth está caindo 5%. Então, ruim para real. Então, de novo, DXY está subindo, deprecia o real. O velho-growth está caindo, deprecia o real. Vamos olhar para as commodities. As cinco principais da nossa pauta de exportação. Minério de ferro cai 20%, soja cai 18%, milho cai 19%, açúcar cai 9%. O único que sobe é petróleo, que é 7%. Então, assim, todas as principais preços internacionais de commodities estão deprecendo para caramba nesse ano. Óbvio que vai impactar em Brasil. Sim. Ah, então vamos olhar para o risco fiscal. O pessoal geralmente usa o CDS como uma proxy de risco fiscal. Está subindo 12% nesse ano. Então, assim, todas as variáveis que o mercado usa para fazer um modelo preditivo de câmbio pioraram. O fundamento do real está ruim. Então, assim, o FED vai cortar o juro, é bom para real? É. Agora, tem que vir um ambiente melhor para commodity. Tem que vir um maior pragmatismo fiscal. Eu acho que é isso que a gente está esperando. Então, assim, eu não acho que o ambiente de commodity vai melhorar já no segundo semestre, no início do ano que vem. Mas se melhorar, já dá um... Junto com um corte de juros lá fora, eu acho que já tira bastante desse risco que a gente está vivendo. E aí, toda essa precificação de 200 bases que está na curva, eu acho que vai emagrecer bem ao longo do tempo. Então, se a gente vê uma depreciação do real, uma apreciação do dólar, aumenta as chances de subir a Selic. É essa a relação. Desculpa, volta aí. Se a gente vê uma alta do dólar em relação ao real, uma depreciação do real, qual que é o cenário? De alta da Selic ou de queda da Selic? Não, então, se o real deprecia, ele vai impactar as expectativas de inflação e aí o BC já falou que vai ter que ter mais vigilância e ele vai precisar subir o juro. Agora, como ele pavimentou... Então, assim, como ele mudou a faixa, mas não deu o sinal, ele não se comprometeu em virar. Então, ele está ganhando tempo. Ele vai esperar mais uma quadra para ver se ele vai querer virar rua. Para ver se vai dar a seta mesmo, né? Concordo. Legal. Bom, Larissa, voltando todo esse cenário que o Álvaro deu, a gente viu em julho ali, até no relatório lá, 10 e 10, você fala que o segundo semestre começou melhor para a Bolsa, pelo menos julho. A gente viu ali o Ibovespa subiu 3% em julho. Então, por que isso aconteceu? Como que você viu esse mês? E, como a gente já falou bastante, com uma alta do dólar, né? Uma depreciação aí do real. É, assim, o começo do ano, ele foi bem... Foi bem difícil, né? A gente começou janeiro ali, foi primeiro mês, o primeiro semestre, com uma queda da Bolsa que parecia uma correção técnica, depois começaram a vir dados piores de inflação, principalmente nos Estados Unidos, e aí começou uma grande correção, quase que generalizada de Bolsas emergentes, mas principalmente da brasileira, né? Foi, até fiz essa brincadeira no relatório que a gente ficou na rabeira aí da competição no primeiro semestre, e para o segundo, né? A gente pode até não ganhar o ouro, mas a gente está no páreo. Então, eu acho que, assim, só para dar um pouco de contexto, né? Acho que, em julho, o cenário internacional ajudou muito. Como reflexo de tudo isso, dessa expectativa de corte de juros, a gente viu a Treasury de 10 anos, a taxa do título do Tesouro americano cair de 4,5% ao ano para 4% ao ano. Essa compressão de meio ponto em um mês, ela é muito poderosa, né? Significa muita coisa para a precificação de ações ao redor do mundo. Então, eu acho que, até, inclusive, nesse mês de agosto, né? Com o simpósio lá de Jackson Hole, aquele encontro de banqueiros centrais do mundo inteiro, a gente pode ter mais confirmações ainda do corte de juros nos Estados Unidos. Então, isso pode continuar ajudando. E aqui, no nosso cenário local, a gente teve, eu acho que, um mínimo de sinalização, né? Acho que o Álvaro até entende melhor desse assunto que eu, mas eu acho que um mínimo de sinalização que há um compromisso de cumprir o arcabouço fiscal. não vai ser no centro da meta fiscal, não vai ser no topo da... Mas, assim, pelo menos se aproximar o máximo possível ali da banda de tolerância, porque o que se vinha discutindo ou temendo em meses anteriores era meio que um descontrole total ali do fiscal, né? Então, com essa contenção que a gente teve de 15 bilhões, eu acho que isso também ajudou a nossa curva de juros brasileira também a queimar prêmio, né? Acompanhar a americana, porque, ao longo do ano inteiro até então, a gente via a curva americana abaixando e a brasileira resistente ainda, né? Parado ou subindo. Então, eu acho que uma diminuição dessa tensão em relação ao fiscal ajudou. Também, assim, os dados econômicos é que nosso mercado de trabalho continua forte, as famílias continuam com o consumo forte, desemprego está caindo. E isso é bom para o resultado das empresas. Isso é muito bom. Agora, você comentou do dólar, né? Esse é um ponto de atenção e eu acho que ele vai ser um ponto de atenção nessa temporada de resultados que está começando agora, né? As empresas estão divulgando o balanço do segundo tri. E para as empresas, assim, importa menos o nível que o dólar chegou e importa mais o tempo que o dólar permaneceu alto. Então, para muitas empresas que têm o custo dolarizado, principalmente, grande parte, isso atrapalha. Eu acho que já meio que atrapalhou o ano para as empresas que têm muito custo dolarizado. E, do outro lado, faz o ano de quem tem exportação. Então, pode ser que a gente tenha um cenário de bolsa para cima e dólar para cima. É possível. principalmente se a gente vê aí o corte de juros lá fora, a nossa inflação aos trancos e barrancos arrefecendo aqui no Brasil. Tem essa história toda do carry trade com o iene lá fora, né? Então, assim, pode ser que o real perca força e a nossa bolsa continue subindo. Porque a economia continua forte, porque o governo está dando estímulos em determinados setores da economia, e porque a gente vai ter esse easing global generalizado, que aí atuando sobre a taxa de desconto, que ajuda a gente a precificar, ajuda o mercado a precificar as empresas. Então, acho que a gente começou com o pé direito. Julho foi o primeiro mês de fluxo positivo para a Bolsa Brasileira. Sete bilhões de entrada de recursos gringos. Isso é muita coisa. Você pode falar, ah, teve a privatização da Sabesp, né? Tudo bem, tira a parte de oferta, né? Tira os 3, 4 bilhões de oferta. Ainda são 3,5 bilhões positivos. Então, assim, não só foi positivo, como foi muito positivo. Acho que a gente começa bem. Se a gente tiver, se a gente continuar nessa direção, se esse cenário base se confirmar, eu acho que a gente pode ter um belo segundo semestre para as ações brasileiras. Então, já falando de agosto, tem a carteira ali, as 10 ideias. Alguns papos nossos, né? Alguns relatórios do mês passado, vocês sempre traziam ali a preferência por empresas ligadas à economia doméstica. Então, essa visão continua? O que teve de mudança na carteira de agosto? Essa visão continua, sem dúvida nenhuma, porque não só a gente acredita que as empresas ligadas ao cíclico doméstico, elas estão muito depreciadas. E até muitas vezes, quando você olha para o múltiplo, ele não te mostra isso muito bem, né? Porque quando as empresas cíclicas, a ação cai, é porque o lucro está caindo. Então, o múltiplo, ele não se comprime de uma forma tão forte, né? Apesar de os múltiplos já terem se comprimido muito. Então, quando você olha só para o múltiplo, não parece ridiculamente barato, né? Parece que interessante, mas não parece ridiculamente barato. E este é o momento de você ter as cíclicas domésticas, né? Porque quando o lucro começa a expandir, aí talvez já é tarde demais. Então, a gente continua com essas empresas muito dominantes. O valuation está atrativo e também são empresas mais sensíveis a essa descompressão de juros futuros. A gente acha que tende a continuar ou pelo menos só se manter essa treasury em torno de 4%. Acho que a nossa curva brasileira de juros futuros tem mais espaço para queimar prêmio. Essas tendem a ser as mais beneficiadas, né? Então, esse tema de sensibilidade a juros, a gente quer capturar isso daqui até o final do ano, né? E outra, esse ponto que eu comentei, da economia ainda forte, do mercado de trabalho forte e das famílias com consumo forte, com bastante renda disponível para consumir. Então, eu acho que essa continua aí o tema dominante. Apesar da gente ter commodity, a gente não pode lembrar do dólar e do petróleo, né? Porque eles acabam funcionando como um hedge. Mudanças que a gente fez. A gente aumentou o peso de Guatemi. A gente acha que é uma empresa que, ao mesmo tempo que ela tem esse tema de sensibilidade a juros, quando a curva fecha, ela tende a andar muito bem. Ela também tem um quê de defensividade por conta do componente de real estate, né? Do business. Então, o shopping é isso, né? Tem um componente de varejo, um componente de real estate e você forma uma mescla muito interessante ali de risco-retorno, desde que a empresa esteja em um momento operacional interessante, que a gente acha que é o caso de Guatemi. Multiplan, até se divulgou resultado esses dias, foi um resultado bom. Eu acho que traz um paralelo interessante para a Guatemi, que tem um portfólio, na nossa opinião, mais premium ainda e com mais capacidade ainda de fazer o aluguel no preço cheio. A inadimplência em Multiplan, ela foi negativa. Ou seja, os lojistas, eles mais do que pagaram o que eles deviam atualmente, eles pagaram dívidas de aluguel que tinham lá para trás. Então, a gente acha que esse pode ser o caso de Guatemi também. Valuation, tem um desconto de 15% no múltiplo price FFO em relação a Multiplan. Então, é um outro ponto de check ali. E por último, a gente acha que você surfar esse tema de shoppings via ações, hoje está mais interessante do que via fundos imobiliários de shoppings. Apesar de a gente gostar de algum, nosso analista de fundos imobiliários, o Caio, gosta de alguns fees de shopping, mas a discrepância de valuation ela é muito grande a favor das ações de empresas de shoppings. Então, a gente aumentou o peso de Guatemi que se torna uma das nossas top positions do 10 Ideias e para fazer espaço a gente reduziu localiza para 5%, que apesar da gente gostar bastante ainda do fundamento da empresa, a gente perder um pouco ali de confiança na visibilidade do quando que é essa a depreciação da frota de veículos dela vai melhorar, vai se normalizar. Esse é um ponto de questionamento do mercado há vários trimestres, por vários resultados. Então, a gente decidiu fazer essa adequação de risco aí na carteira. Legal. Eu queria, eu vou te perguntar sobre a temporada de balanços, que você já até mencionou que já saíram os resultados da Multiplan, mas antes eu queria perguntar para o Álvaro, a gente viu nessa semana saiu a publicação do decreto com detalhes sobre o congelamento de 15 bilhões de reais em despesas. Como que está essa questão das contas públicas? A gente falou que foi um tema que gerou bastante incerteza nos últimos meses, como que está isso? Então, acho que o mais importante dessa história, ou pelo menos como eu tenho tratado, eu estou dando menos importância para esse granular, se é 15, 17, 20, se vai chegar em, se o déficit vai ser 0, 21, e 1, 0, 28, eu particularmente estou pouco interessado e acho que isso vai fazer pouco preço. O que eu acho que o mercado deveria olhar para o fiscal é que se a gente tirar esse zoom, vou dar um zoom out aí na conversa, a gente está saindo de um ambiente de um ano e meio de debate, de aumento de gasto público para um debate de ajuste do gasto público. e isso é super importante porque isso deve trazer um cenário prospectivo para a atividade mais fraco, o que é bom para a condução da política monetária e para as expectativas de inflação. Então, vamos voltar um ano e meio atrás sobre esse debate fiscal. No final de 22, teve a PEC da transição, gerou 175 bilhões, se não me engano, no gasto público e como qualquer gasto público, ele tem um multiplicador do gasto, esse dinheiro vai rodando na economia e ele não é do dia para a noite, ele tem um efeito defasado, que você vai fazendo isso. E esse multiplicador com essa defasagem é o que na minha avaliação explicou essa atividade mais forte. E aí, ano passado, veio o pagamento dos precatórios do ano, a feira de 93 bilhões, se não me engano. mais uma bomba do gasto. Tudo bem resolver um problema que poderia se, poderia piorar lá na frente, mas inevitavelmente joga um belo dinheiro na economia. Ah, então, nossa atividade está surpreendendo. Pois é. Então, sim. Não consigo ver outra razão senão esse impulso fiscal que foi gerado no último ano e meio para a gente estar debatendo poxa, mas a PMC surpreende para cima todo mês, a PMES está forte, o mercado trabalha. Claro, né? Agora, de novo, a PECA Transição foi lá em dezembro de 22, já teve um ano e meio. Então, essa história já defasou um pouco. Eu confesso que hoje a gente não tem exatamente uma métrica de quanto que isso, qual é o período que isso se enfraquece. Acho que essa é a conta que o mercado deveria olhar para ter um debate fiscal bacana. mas querendo ou não, eu acho que a sinalização já é boa ali. Você está falando que você vai estar fazendo um pente fino, que você vai condienciar e bloquear alguns valores. Mostra um compromisso. Mostra algum compromisso. Claro que está longe disso ser o ideal, mas acho que nada mais forte foi feito e eu quero acreditar assim porque a gente tem eleições municipais. Você vai fazer um debate austero agora? Você vai fazer uma reforma da Previdência de novo? Uma reforma administrativa? Você vai desvincular a saúde e educação agora? Não, é óbvio que não. Sim. Então, vai empurrar com a barriga, vai fazendo pente fino, vai contingenciar aqui, bloquear ali e a gente vive até o final desse início do ano que vem. Agora, acho que passado essas eleições ou talvez as eleições parlamentares em fevereiro do ano que vem, também super importantes, eu não vejo o governo com outra alternativa se não sinalizar algum projeto que mude estruturalmente a trajetória da despesa pública. Então, assim, de novo, esse debate de curto prazo com o Gencio Kim, será que não era 18,2? Não sei, estou um pouco interessado. Mas eu acho que essa virada de caminho já me interessa mais porque eu acho que lá na frente isso pode enfraquecer, isso pode ser bom. Agora, o governo precisa trazer uma narrativa que corrobore esse caminho. Porque, assim, tudo em política econômica, tão importante quanto a ação, é a comunicação dessa ação ou a implementação. A gente estava até lembrando esses dias aqui lá na área sobre o Alexandre Tombini, o presidente do Banco Central do governo Dilma Rousseff, que ele elevou os juros de 7,25, tudo bem que ele talvez tenha caído antes por motivos equivocados, mas ele mesmo elevou os juros de 7,25 para 14,25, se não me engano. Foi um super ciclo de alta, mas as expectativas de inflação não reagiram, continuaram desancorando, porque ele sinalizava, olha, eu vou subir um pouquinho, vamos ver, eu vou subir mais um pouquinho, vamos esperar. Então, assim, se você está numa direção certa, mas sempre comunica sem certeza, vontade, ou decisão sobre até onde você vai chegar com aquela política, talvez ela não faça efeito. Então, assim, o lado meio cheio dessa virada de chave também serve para o fiscal. Ele vai ficar nessa, não, a gente está congelando agora, saiu de 11 para 2, a gente está fazendo um pente fino aqui no Bolsa Família, e, assim, tá, assim, aonde você quer chegar com o fiscal? Essa empurrada com a barriga, eu acho que o mercado entende até as eleições, depois das eleições ele não vai entender. Porque, assim, por exemplo, vamos pegar o custo da dívida bruta hoje, nominal, 10,8. Se você tira a inflação corrente, o teu custo real de refinanciamento da dívida é 6,8, tá? Ou 6,5, vamos arredondar. Com 6,5 de refinanciamento real da tua dívida para todo ou sempre, não há PIB, não há meta fiscal que resolva a trajetória da dívida pública. Então, assim, mais importante, é por isso que a gente vinha falando que há um bom tempo, acho que você está cansado de escutar falar isso, olha, não sei quando, não sei onde, mas o governo vai precisar sinalizar alguma coisa, porque não é sustentável refinanciar a dívida com 6,5% de juros real ao ano para a dívida bruta, não dá. Para esse refinanciamento ficar mais barato, tem que ter credibilidade, para ter credibilidade vai ter que apresentar alguma coisa além do pente fino. Sim, o governo vai ficar cada vez mais endividado, né? A trajetória da dívida bruta ela é ascendente, é por isso que a gente não há investment grade. Sim. Então, assim, e isso é super importante. Se a gente sinaliza que, olha, em 5 anos, em 4 anos, a gente estabiliza a dívida, ótimo, assim, tudo bem você continuar subindo, mas até quando, qual é o plano e quando você para? Isso é fundamental para a sinalização. E o que você está fazendo para isso? Só o pente fino não resolve. Então, assim, tem o lado meio cheio que você parou de falar que vai gastar para falar que vai controlar, mas agora não dá para ser xoxo. Tem que ser forte. Boa. Então, agora, indo para acabar aqui o nosso podcast, qual a expectativa para a temporada de balanço? A gente já viu grandes empresas divulgando, né? Vales já divulgou, bancos já divulgaram. Nesta quinta-feira saiu o Ambev, mas ainda tem muito para sair. Qual que é a expectativa? Bom, assim, em termos de temas, como eu falei antes, eu acho que o dólar vai ser um grande tema. Eu acho que ele pode ajudar bastante algumas empresas e pode atrapalhar algumas, como a gente já viu. Então, acho que esse vai ser um grande tema. Mas, no geral, eu espero uma temporada de resultados um pouco melhor. Porque a gente está com uma selic mais baixa. Isso, e falando aqui do externo, eu acho que o externo está ajudando as empresas, e eu acho que o interno, o dever de casa que elas foram obrigadas a fazer nos últimos tempos, a gente já falou disso aqui antes também, torna essa união de fatores muito benéfica para os balanços. Então, eu acho que selic menor é despesa de juros menor, eu acho que é mais demanda para as empresas, então, eu acho que isso ajuda bastante. E as empresas fizeram um ajuste de custos, despesas, que foi obrigatório, rolagem de dívida, a redução compulsória do custo de dívida em termos de percentual do CDI, que deixou as empresas no estado muito melhor. Então, eu acho que tem uma expectativa boa, é claro que tem empresa que não fez esse dever de casa, tem empresa que continua com dificuldades, continua muito alavancada, com muita despesa de juros, em alguns casos, então, a gente está prezando ainda muito pela seleção de ações, eu acho que não é a hora ainda de comprar qualquer coisa. Em termos setoriais, eu penso em três setores que eu acho que eles podem surpreender positivamente. O primeiro é o setor financeiro, aqui pensando principalmente em bancos. Eu acho que eles estão num momento muito legal, porque a gente vê nos dados do Banco Central que a gente acompanha aqui mensalmente, uma aceleração na concessão de crédito e uma aceleração da concessão de linhas que são um pouco mais caras, mas não tão arriscadas, como é o caso, por exemplo, do empréstimo de veículo, relacionado a veículo para pessoa física, que é uma linha que ela já tem uma taxa um pouco maior, mas ela tem uma garantia, que é o próprio automóvel. Não é tão arriscada como, por exemplo, um cartão de crédito, um empréstimo pessoal, que é um crédito clean, sem garantia. Então, os bancos estão fazendo esse movimento para compensar um pouco essa perda de spread que eles têm com a queda de Selic e, ao mesmo tempo, crescendo o volume. Foi um ponto de questionamento do resultado dos bancos do primeiro TRI, que eles cresceram pouco as carteiras de crédito e eu acho que nesse segundo TRI voltam a crescer. Um segundo ponto desse mesmo setor é a redução de inadimplência, que ela continua acontecendo nas linhas de varejo, nas linhas para pessoa física e, no mês de junho, que o Banco Central divulgou agora, dia 26, a gente começa a ver o ponto de inflexão da inadimplência de pequenas e médias empresas, que ela vinha subindo ali paulatinamente, mesmo com a inadimplência de pessoa física caindo e, na minha opinião, foi muito importante esse dado, porque aí você começa a ver realmente nos três segmentos, grandes empresas, pequenas e médias, e pessoa física, a inadimplência caindo com força. Isso é muito bom para os resultados dos bancos e também para a economia como um todo. Significa aí aumento de renda disponível para as famílias. O segundo setor, eu acho que é o setor de incorporação que algumas empresas já soltaram a prévia operacional com bastante surpresa positiva na velocidade de vendas, até saiu um dado essa semana do setor na cidade de São Paulo, dizendo que os lançamentos e vendas nos 12 meses até junho no segmento de baixa renda ficou 70% acima dos 12 meses imediatamente anteriores. Então, aquele papo que eu falei lá do governo estimulando os setores específicos da economia, a incorporação de baixa renda é uma deles, é um desses setores, está acontecendo e com a queda das commodities, o Álvaro comentou no início, minério de ferro, aço, caindo, são matérias-primas para esse setor, isso deve ajudar na margem, na margem bruta de construção que para o segmento de baixa renda é essencial, porque eles trabalham com um patamar de produto ali com um preço menor. Então, acho que pode ser um outro grande destaque, a gente tem direcional na carteira, é nosso nome preferido da incorporação de baixa renda e por último as petroleiras. Eu acho que mesmo petroleira que não teve crescimento de produção significativo nesse trimestre, a gente pode ver uma bela ajuda, porque só do dólar foi mais de 10% esse ano, do petróleo, mesmo que tenha caído bastante em julho, já foi 7% acumulado. Então, eu acho que é talvez uma ilha aí no setor de commodities as petroleiras que a gente possa ver surpresas positivas. Legal. Bom, acho que é só tudo isso? Só tudo isso. Muito obrigada, Larissa. Eu que agradeço, Marcelo, sempre um prazer estar aqui. Obrigada, Álvaro. Valeu, Larissa, valeu, obrigado mais uma vez. Então, é isso, gente, mais um Radar da Semana no Ar. Lembrando, né, que os links para os relatórios, para a carteira da Empiricus, para as carteiras recomendadas do BTG, vou deixar aqui na descrição e também estão no site content.btgpactual.com. E lembrem ali de seguir o canal do BTG e o canal do Radar da Semana no Spotify. Até semana que vem. Música 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 Música